Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título da aula que eu vou apresentar é Mais invertebrados se diversificam. Bom, primeiramente, essa palavra do título, invertebrados, são animais que não têm vértebras, não têm coluna vertebral, que é essa mesma estrutura que nós temos nas nossas costas, esse osso que serve de sustentação para o corpo e serve de proteção para a coluna, para a medula espinhal. Então, nessa aula, eu vou falar sobre a diversificação de seres que não têm vértebras. Os seres específicos que eu vou falar nessa aula são os moluscos. Alguns exemplos de moluscos, nós temos lulas, polvos, lesmas. Falarei também sobre os anelídeos, exemplos principais, minhocas e sanguessugas. Falarei sobre os artrópodes, que têm os insetos, os aracnídeos como aranhas e escorpiões e crustáceos também. E, por fim, eu falarei sobre os equinodermas, cujo principal exemplo são as estrelas do mar. Bom, iniciando pelos moluscos, os moluscos, com relação aos animais situados anteriormente na escala evolutiva, eles apresentam como principal característica, novidade, a presença de conchas. Esses animais que eu apresento aqui são alguns moluscos do grupo cefalópodes, onde céfalo significa cabeça e podes, pés. São animais basicamente formados por cabeças e pés. A gente não consegue observar isso na lula. Uma cabeça e pés, ou braços ou tentáculos também. A sépia, também chamada de choco. Cabeça e braços e tentáculos. E, por fim, o polvo. Cabeça, braços e tentáculos. Desses três animais que eu apresento aqui, desses cefalópodes, dois apresentam concha interna, que nós não conseguimos observar do lado de fora. A lula tem uma concha interna, e as sépias também. Esse osso interno que eles têm, a sépia, é chamado de osso de ciba. Esse osso é muito utilizado para pessoas que têm pássaros em cativeiro, porque muitos pássaros se alimentam de parte desse osso e é uma fonte de cálcio para a construção dos ossos desses animais. Aqui, o polvo, ele não apresenta esse osso interno, essa concha. E, segundo a teoria mais aceita atualmente, o polvo, ao longo da evolução, perdeu essa característica. Bom, agora, outros grupos de moluscos. Aqui, esses dois, o caracol e a lesma. É o grupo dos gastrópodes, onde gastro significa estômago, podes, pés. São animais que se locomovem esfregando o estômago no chão. Esses animais aqui têm uma característica muito importante, que eles são hermafroditas. Eles têm, no mesmo animal, o mesmo animal apresenta os dois sexos. Apresenta duas células sexuais, tanto masculina quanto feminina. Mais para frente, nos próximos slides, eu vou explicar mais sobre essa característica. Aqui, nós temos a ostra, que é um outro grupo de animal de molusco, que apresenta duas conchas. E, nessa figura aqui, a gente está observando uma pérola. Pérolas podem ser formadas a partir desse tipo de animal, de ostras, a partir do momento onde um corpo estranho, uma partícula, um pedaço de galho, um grão de areia ou um parasita, penetra no corpo deste animal. E a ostra começa a produzir uma substância para envolver esse corpo estranho. E, nesse caso, ficar protegida dela. O corpo da ostra, no contato com a concha, existe uma dobra de pele chamada de manto. E o manto é a região que produz essa pérola. Bom, nesse slide, eu apresento o esquema geral, a estrutura de um molusco. Como exemplo, um caracol. Os moluscos são divididos, basicamente, em três partes. uma cabeça, onde, nessa região, que se encontram os órgãos sensoriais. Aqui a gente pode observar os olhos e tentáculos, que estão ligados com a percepção do ambiente. Nessa porção aqui de baixo, nós temos um pé musculoso. E essa região aqui, onde se encontram as vísceras, ou seja, os órgãos. Como, por exemplo, o intestino, estômago, coração, esôfago. Essa região é chamada de massa visceral. Entre a massa visceral e a concha, existe essa dobra de pele que eu falei, que na ostra é produzida as pérolas a partir dela. Essa dobra de pele é chamada de manto. Bom, agora, novamente, sobre o hermafroditismo dos moluscos. Aqui a gente está observando dois caracóis. Como eu disse, sendo hermafrodita, o mesmo animal tem as duas células sexuais. O espermatozoide, que é a célula sexual masculina, e os óvulos feminina. Neste caso aqui, este animal passa espermatozoide para esse, e esse também passa para esse. E depois da fecundação, da fertilização, há a formação de ovos, que serão depositados no meio ambiente para poder nascer outros caracóis. Bom, agora o próximo grupo de animais, os anelídeos, são animais formados por anéis, como o próprio nome diz. Esses anéis são muito evidentes quando observamos a minhoca, a sanguessuga, e uma poliqueta. Esses animais, a minhoca, mais conhecida da gente, é um animal típico de ambiente terrestre, úmido, e rico em matéria orgânica, porque é a matéria orgânica que serve de alimento para esse tipo de animal. As sanguessugas, elas são mais comuns em ambiente aquático, de água doce, e elas são parasitas de peixes, ou até mesmo de seres humanos, como nessa figura que estamos observando aqui. Ela está parasitando, sugando o sangue de uma pessoa. Algumas sanguessugas são predadoras de animais menores, como larvas de peixe, de crustáceos, e outras sanguessugas se alimentam a partir de peixes ou animais mortos. Agora, por fim, as poliquetas, nós temos dois tipos aqui. Uma poliqueta que fica fixa no fundo da água. Essa poliqueta, ela fica fixa como se fosse semelhante a uma planta. No entanto, não é uma planta, é um animal. E essa poliqueta aqui, ela se locomove no fundo do corpo d'água. Geralmente, as poliquetas vivem em ambiente de água salgada, mares e oceanos. Bom, agora, continuando falando sobre os anelídeos, aqui nós temos um exemplo da sanguessuga, a locomoção de uma sanguessuga. A sanguessuga, ela tem duas ventosas, que são essas regiões aqui, onde ela utiliza essas ventosas para fixação no substrato. Nesse caso aqui, o substrato é a pele de uma pessoa, mas pode ser, por exemplo, numa rocha ou em outro local. Daqui de cima para baixo, a gente está observando a locomoção de uma sanguessuga. ela se locomove fixando parte do corpo no substrato, esticando a outra ventosa numa região muito mais distante e levando o seu corpo para junto. O nome desse tipo de movimento é de contapalmos. Agora, novamente, a minhoca. Outras estruturas que podem ser encontradas em anelídeos é o clitelo e as cerdas. O clitelo é essa região aqui presente na minhoca. A gente pode encontrar também o clitelo nas sanguessugas. Poliquetas não têm clitelo. O clitelo está relacionado com a reprodução desses animais. Aqui nessa figura embaixo, nós temos a locomoção de uma minhoca no interior da terra, do solo. Ela afila, deixa afilado, deixa a extremidade da frente do corpo pontiagudo para poder perfurar o solo. Na sequência, ela traz o resto do corpo e com essa ação ela forma galerias no fundo da terra, no subsolo. Aqui nós temos o esquema de uma minhoca e pequenos pelos, esses pelos que são as cerdas. Essas cerdas são encontradas nas minhocas, não estão presentes em sanguessugas e em poliquetas essas cerdas são muito bem desenvolvidas. E a principal função dessas cerdas é a locomoção desses animais. Bom, agora um aspecto muito importante ecológico relacionado com as minhocas é a formação de húmus. Húmus é algo que deixa a terra, o solo, muito fértil para a proliferação de plantas. Húmus nada mais é que restos de plantas, de vegetais, animais mortos em decomposição. Todo esse material orgânico é decomposto por fungos e bactérias. Aí vai a minhoca, se alimenta dessa matéria orgânica e na liberação das fezes espalha todo esse material pelo solo. E isso leva ao espalhamento desses nutrientes e possibilita um solo mais fértil. Além disso, as minhocas contribuem para a fertilidade do solo por meio dessas galerias que ela forma na sua locomoção. Essas galerias permitem a entrada de oxigênio no solo, favorecendo a proliferação de bactérias que são muito positivas para o solo. além disso, esse ar que penetra nessas galerias areja, permite a respiração de raízes de plantas. Um outro aspecto também muito positivo é que por ocasião de chuvas, esses buracos, essas galerias permitem a melhor infiltração da água da chuva, evitando, por exemplo, enchentes. Agora, um outro grupo de animais, os artrópodes, onde artros significa articulação, podes significa pés ou pernas. São animais com pernas articuladas, como nós, por exemplo, nós temos articulações entre, por exemplo, o braço e o antebraço, articulação entre o antebraço e os punhos. Esses animais foram os primeiros na evolução que desenvolveram essa característica. Além disso, os artrópodes, eles apresentam um exoesqueleto, esqueleto externo. Nós, humanos, nós temos um esqueleto interno. Os nossos ossos ficam dentro do corpo. Eles não, ficam fora do corpo. Tanto é que, quando, por exemplo, nós, eventualmente, pisamos num inseto que também é o artrópode, não dá aquele pequeno estralo, aquele crack? Isso significa o exoesqueleto se quebrando, se partindo. Aqui, eu apresento o primeiro grupo de artrópodes, que são os crustáceos. Como exemplo, tem a lagosta, o caranguejo, o siri e o tatuzinho de jardim. Desses animais aqui, a maioria é de água salgada, alguns podem ser encontrados em ambientes de água doce, e o tatuzinho de jardim e outras poucas espécies de crustáceos são de ambientes terrestres. Um outro grupo de artrópodes são os quelicerados. Quelicerados são animais que têm quelíceras. Quelíceras são estruturas parecidas com pinças, que é muito evidente no escorpião. Exemplos de quelicerados temos os carrapatos, ácaros, o opilião, aranha e, como eu já citei, escorpiões. Próximo grupo de artrópodes, os hexápodas, também conhecidos popularmente como insetos. Por que hexápodas? Hexa é referente ao número 6, podos, pés, animais que têm 6 pernas. Todos os insetos têm 6 pernas, sem exceção. Além disso, os insetos têm um par de antenas, ou seja, duas antenas, e podem ou não apresentarem asas. Aqui nesses exemplos, somente há traça dos livros e a maioria das formigas não apresentam asas, apesar de algumas possuírem. Agora, o último grupo de artrópodes, os miriápodos, onde miria significa, é relativo ao número 1.000, e podos, pés. Animais que apresentam 1.000 pés é um exagero, porque nem a lacraia, nem o píolo de cobra têm 1.000 pés. No entanto, é para deixar evidente que esses animais têm muitos pés. Aqui nós temos dois grupos de miriápodos, os quilópodos e os diplópodos. Os quilópodos são animais predadores, rápidos, agressivos, e podem possuir veneno como a lacraia. Diplópodos são animais, em muitos casos, herbívoros ou que se alimentam de detritos, matéria orgânica em decomposição no meio ambiente. Bom, por fim, o último grupo de animais invertebrados, os equinodermas. A principal novidade evolutiva dos equinodermas com relação aos animais anteriores é a presença de um esqueleto interno, endoesqueleto. Esses equinodermas, esses animais, são animais mais próximos evolutivamente dos animais mais complexos que são os cordados. Aqui nós temos alguns exemplos de equinodermas. Ah, só mais um aspecto. Equinodermas, equino, significa espinho e derma, pele. São animais que apresentam espinho na pele. Isso é muito evidente quando nós olhamos para um oriço do mar. Aqui, essas figuras representam, esse é o pepino do mar, esse é o lírio do mar, a mais conhecida estrela do mar, serpente do mar, bolacha de praia e, como eu já citei, oriço do mar. Bom, nesse slide eu apresento algumas características importantes dos equinodermas. Alguns equinodermas, eles se locomovem, se deslocam através dessas pequenas estruturas aqui, que são chamadas de pés ambulacraios. Esses pés ambulacraios, eles se enchem e esvaziam de água. Esse ato de esvaziar e encher permite a locomoção desses animais. A gente pode encontrar pés ambulacraios em estrela do mar, no oriço do mar e serpentes do mar também. Agora, uma outra estrutura que é típica e exclusiva do oriço do mar são as placas raspadoras, que fica na região de baixo, na região do ventre, ou seja, da barriga do oriço do mar e é similar a análogo a dentes. Então, essa placa é utilizada para raspar o animal que ela está se alimentando, retirar fragmentos desse animal e se alimentar. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido, espero que tenham gostado e bons estudos a todos.